Primeiro, o que é inteligência artificial, mas não no que a gente está vendo tão tecnicamente, mas um pouco daquilo que a gente entende, de onde vai chegar, o que vai ser, como é que a gente vai chegar lá. O que não sabemos, e algumas perguntas que a gente tem feito dentro da organização, quando a gente monta o planejamento estratégico, é onde é que nós temos que chegar com a nossa ferramenta e onde ela tem que cobrir a demanda dos clientes por inteligência artificial. E tem respostas que a gente não sabe, apesar de que a gente sabe muito mais do que sabia antes. Como funciona? Isso aqui eu vou pular depois, vocês viram bastante como funciona aqui. Aí sim, vou dar um enfoque no desafio, nas oportunidades, e falar rapidamente, mostrar alguns cases, algumas aplicações práticas que a gente disponibilizou na ferramenta, e como é que o público recebeu, como é que os usuários receberam essas ferramentas, e como é que a gente está trabalhando para que eles usem. Porque esse eu acho que é o principal desafio. A gente tem muita tecnologia embarcada, muita solução pronta no mercado, muita solução que a gente desenvolve, e às vezes os usuários acabam não utilizando, ou não utilizando no pleno esses recursos. Aí, por fim, é um pouco da evolução, o que a gente enxerga, que é o futuro ainda, o que vai acontecer no futuro com a IA. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou presidente da CIGAM, sou sócio-fundador da Venture, que é uma aceleradora de startups. A Venture já fez 10 anos, quando a gente nem falava muito em startups na região aqui. Nós estávamos fundando já uma aceleradora. Sou vice-presidente de inovação em tecnologia da CI, em Novo Hamburgo, e participo como membro e apoiador dos movimentos de Nova RS, do ecossistema de inovação de SEBRAE de Novo Hamburgo e região. Sou formado aqui na FEVAL, em Ciências da Computação, então tenho um pezinho aqui na casa. Já se falava, isso faz um monte, umas três décadas, e já se falava em inteligência artificial no curso, não se tinha as ferramentas que a gente está vendo hoje aqui, mas já se comentava sobre o assunto. Então, a primeira grande resumão da IA, vocês estão estudando isso com afinco, mas o público em geral, provavelmente o pai e a mãe em casa, ficam perguntando o que é isso, o que vai acontecer, como é que eu vou usar. E a imagem que se vende, que é, vai fazer tudo. E a vida real é que ela tem os mesmos defeitos, as mesmas qualidades que nós. Porque, afinal, é nós que estamos fazendo. Então, é o que a gente percebe, a gente pergunta para ela, pô, ela respondeu errado. Mas se eu perguntar para o meu professor, ou para o meu colega, será que eu posso confiar cegamente na informação? Somos seres humanos. Então, na verdade, é um pouco disso que a gente tem que ter em mente. Como é que eu aperfeiçoo isso, que é o que a gente está vendo sobre o tradutor. É um desafio fazer tradução. Eu tenho algumas experiências de algumas... Quando eu falo pausadamente, corretamente as palavras, eu consigo traduzir. Mas, às vezes, entre nós, em português, a gente não se entende. Não é verdade? Bom, o primeiro grande desafio da IA, quando eu fiz a primeira palestra sobre IA, eu coloquei algo desse tipo na tela. Gente, eu podia vir aqui e dizer para ela, faz a palestra. Monta. Está pronto? Eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Ela monta, inclusive, o PowerPoint, com as imagenzinhas, tudo mais. Então, talvez, das palestras que eu tenho feito nos últimos anos, essa tem sido a mais desafiadora, porque eu procuro trazer um conteúdo que vocês não conseguiriam na web. Ou no chat EPT, ou no Bling, ou, enfim, nas milhares de ferramentas já que estão no mercado. A gente fala muito sobre... Existe uma referência sobre o que mudou, com a pandemia. E a minha visão é de que não mudou nada com a pandemia. Eu faço palestras sobre transformação digital há pelo menos uns nove anos. E a última que eu fiz foi em março de 2020, sobre esse assunto, e eu falava de assuntos que iriam acontecer. Ou seja, já fazia uns cinco anos que eu falava sobre o assunto. E o público, os empresários, os alunos, os pesquisadores, acabavam não utilizando tudo aquilo que tinha na transformação digital. E o que aconteceu com a pandemia é que as pessoas foram obrigadas a utilizar. Muita gente não comprava digital, não se comunicava digital, não fazia reunião digital, não consumia muita coisa digital e passou a consumir por obrigação. E esse é o modelo de aprendizagem. A gente aprende por amor ou por dor. E a dor, naquele momento, fez um salto no que a gente tinha em transformação digital. E isso muda um pouco do conceito que a gente tem que entender aqui de como é que a IA vai avançar. Eu penso hoje que a IA é um novo marco, uma nova revolução industrial que a gente está passando. Vai mudar muito das coisas que a gente tem hoje. De todas as últimas tecnologias que a gente teve, para mim, esse é o grande marco dentro desse cenário. em termos de ganho de produtividade. Bom, isso aqui é feito pela IA, então não vou deixar vocês lerem. Quando vocês quiserem, vocês perguntem para o chat de EPT, ele vai falar para vocês. Então, é um negócio que eu gostei muito de fazer. Eu nunca fui muito bom de desenho. E aí, quando eu descobri alguém que fazia desenho para mim, e eu podia ser autor, fiquei emocionado, comecei a brincar. Eu pedia para ela gerar uma imagem que representasse um cérebro com um chip olhando para o futuro, iluminando o futuro. Eu gostei, fiquei orgulhoso da minha IA. Ele me deu um monte de opção a mais, mas, enfim, fica ilimitada a nossa criatividade. Tenho capacidades que eu nunca imaginei que eu teria. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, vocês sabem, provavelmente, mas a IA não é uma coisa nova, se discute isso há muito tempo, desde 1950. E aí a gente se pergunta assim, mas vocês estão falando sobre isso desde 1950, por que agora tem tanto barulho sobre IA? O que mudou? Quem falou? É isso aí. É acessível. Os grandes marcos tecnológicos, as grandes revoluções que a gente passou, elas passaram a ser consideradas uma revolução quando um X percentual da população teve acesso àquela tecnologia, quando aquilo passou a ser reconhecido em massa. Quando muita gente passou a ter acesso, porque, enquanto poucos têm acesso, aquilo não revoluciona o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, de trabalhar, de estudar. E a IA, quando ela começou a ser acessível, não eram só mais pesquisadores que tinham acesso, grandes empresas que tinham acesso. Quando o público, em geral, começou a ter acesso, ela mudou. E hoje a gente pode fazer, de fato, coisas impensáveis com ela. Eu fiz uma analogia aqui para tentar mostrar de uma forma mais abrangente o que mudou nesse período todo em relação ao que a IA muda na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver as coisas. Sócrates, em 400 a.C., dizia que só sei que nada sei, essa frase que todo mundo conhece, mas por que ele dizia isso, poucos conhecem, que ele complementava depois. E o fato de saber isso me coloca em vantagem. Ou seja, quando ele disse que eu sei que nada sei, isso traz uma vantagem para ele. Obrigado. Eu tentei fazer uma frase para a gente lembrar da IA, e falar um pouquinho do tipo eu sei que nada sabia. Lembro que lá no início da minha apresentação eu falei que eu ia falar o que a gente não sabe também. Nós vamos chegar nisso logo em seguida. Por que eu sei que nada sabia? Porque agora eu sei quem sabe. E eu até consigo saber o que eu não sei. porque a gente tem acesso à informação, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Vocês estavam agora aprendendo sobre como funciona um tradutor, como funcionam os tokens, como o tratamento de tokens funciona. Eu lembro que eu fiz compiladores, e quando a gente fez a primeira experiência com o IA dentro da empresa, nós contratamos a IBM para usar o Watson. Isso foi em 2016. E aí nós lançamos um projeto, fizemos uma hecatom dentro da empresa, e disse, bom, legal, vamos usar o Watson aqui, fazer vários projetos, deixar a criatividade rolar para ver onde a gente vai usar a inteligência artificial. Legal, teve três projetos que foram aprovados, um era para ajudar, usar a IA para ajudar a ensinar os usuários a usar melhor a ferramenta, a outra era para ajudar na seleção de venda de produtos, e uma tinha a ver com o ambiente de trabalho. Começamos o trabalho, o que ganhou o prêmio foi vamos ajudar os usuários, vamos fazer a IA, ajudar a ensinar os usuários para usar mais ferramentas, a gente ter ganho de produtividade, todo mundo ganhar com isso, e começamos o trabalho. Começamos a ensinar ele a ensinar a parte tributária, a parte fiscal, que sempre é a parte mais complexa no nosso país, e depois de seis meses eu fui acompanhar o projeto e eu vi que não avançava como a gente gostaria, porque o que o Watson vendeu, o IBM nos vendeu, joga os manuais do Cigã para dentro do Watson, ele vai aprender e vamos fazer perguntas. E na prática o trabalho era fazer pergunta por pergunta, resposta por resposta, e quando faz pergunta por pergunta, o usuário não pergunta sempre igual, cada usuário pergunta de um jeito, cada resposta tem que estar contextualizada com a situação, com o tipo de negócio que ele tem e tal, e isso começou a ter uma complexidade, quando a gente começava a avançar a legislação mudava, tinha que começar tudo de novo, então assim, era um trabalho insano, aí eu chamei o pessoal da IBM e falei, gente, a nossa equipe que não entendeu nada, volta para cá, explica de novo, e aí a IBM voltou para lá e disse, olha, Robinson, veja bem, é assim mesmo, pergunta por pergunta, resposta por resposta, aí nós reunimos o time interno, gente, vamos fazer o seguinte, a IA que nós temos hoje disponível é essa, é o Watson, e ele funciona assim, vamos fazer o seguinte, toda a informação que nós vamos criar a partir de agora vai ser tokenizada, para o dia que nós tivermos uma IA melhor, a gente possa aproveitar isso, porque a gente entendeu como ela funciona, eu acho que esse é o mais importante desse trabalho, entender como ela funciona para ter preparado, e eu vou mostrar para vocês depois como é que a gente utilizou toda essa informação tokenizada para ter um resultado assim, on the fly, quando vai aparecer o chat GPT. Bom, eu acho assim, a grande pegada dessa aqui, saber que eu nada sabia e o fato de saber isso me coloca em vantagem, é um plágio até aqui, sobre aqueles que não querem inovar, gente, isso aqui é muito sério, não querer inovar, esse é o mundo real, as pessoas querem se manter na sua zona de conforto, muito mais do que vocês imaginam, depois que eu aprendi algum assunto, eu não quero começar de novo, aprender de novo, e o mundo está mudando o tempo todo, então, hoje eu tenho acesso livre, um especialista, 24 horas, 7 dias por semana, full time, imagina quando eu estava aprendendo matemática, eu não sabia fazer quanta divisão, eu tivesse o chat GPT, me explica passo a passo como é que faz isso, que maravilha que seria, a gente estaria muito à frente, mas esses vão ser os novos jovens, o segredo hoje, você já sabe, mas o segredo hoje não é mais saber a resposta, saber a pergunta, essa é a grande mudança, por isso que eu quis colocar isso aqui, eu só sei que nada sabia, agora, se eu souber perguntar, eu sei, ou pelo menos eu sei quem sabe, inteligência e memória, a gente teve muito da nossa educação, tinha que ser assim, era assim, porque era assim que as coisas funcionavam, eu tinha que decorar as coisas, hoje, ninguém mais precisa decorar, todo mundo tem memória no bolso, e um novo formato de educação, que está mudando constantemente, às vezes eu estava conversando com um professor, ele perguntou o que eu achava do uso da inteligência artificial na sala de aula, eu perguntei para ele, o que você acha do uso da calculadora na sala de aula? É a mesma coisa, quando surgiu a calculadora, não pode usar a calculadora na sala de aula, não faz sentido isso hoje, a IA vai ser assim daqui a pouco também, é uma ferramenta que o mercado vai usar, quem não usar não vai ser competitivo, então, não tem muito o que escolher, e é isso que a gente tem que olhar para o futuro, essa imagem e essa frase foi criada por uma IA, não fiz nada, além de um prompt, é a IA ajudando nós no trabalho, é assim que a gente tem que pensar, como que ela nos ajuda, seja o que for que a gente vai desenvolver. Vamos avançar aqui, então. Bom, vamos lá, então, o que a gente não sabe, eu falei que agora a gente sabe tudo, ou pelo menos a gente sabe quem sabe, mas também a gente sabe o que a gente não sabe, e tem algumas coisas que eu não sei e acho que ninguém sabe, mas vamos começar com ela primeiro, quanto da capacidade de IA que está acessível hoje? Vamos lá, se eu desenvolvi uma IA que sabe analisar o comportamento de cada uma das pessoas aqui na sala de aula, pelo olhar, pela expressão, pelos micromovimentos, e eu consigo interagir pontualmente, personalizadamente com cada uma das pessoas e alterar a decisão dessa pessoa. O que eu faço com essa IA? Se eu consigo influenciar a decisão de compra de uma pessoa? se eu consigo processar tudo o que está rolando nas redes sociais e entender movimentos que estão prestes a acontecer. Ou seja, a IA, ela não tem mais limite. Agora, quanto disso está acessível? Quando eu faço um prompt e eu converso com a IA, eu estou ensinando ela, eu estou ensinando o que as pessoas querem saber, o que tem interesse, qual é o conteúdo que me interessa. Então, a primeira questão é essa, como é que eu entendo isso e como é que eu uso isso ao meu favor? Eu acho que essa é a grande estratégia. Claro que a gente não tem como saber quanto está disponível, até porque ela está, a evolução dela está muito acelerada e ela está se autodesenvolvendo. Então, por exemplo, se a inteligência estiver se autodesenvolvendo, aprendendo sozinha ou fazendo coisas sozinha, eu passo a ter um novo paradigma na área computacional. Não que a gente já não estivesse sendo monitorado, espionado antes, só que a velocidade que isso está acontecendo agora é muito maior. Tem algumas coisas que fazem sentido, realmente, são muito perigosas, outras são muito valiosas, mas a verdade é que a IA vai continuar cada vez mais acessível, ou seja, a capacidade computacional que vai estar à nossa disposição cada vez vai ser maior. Essa semana, acho que até tem uma lâmina sobre isso, mas o chat e o chat disponibilizou dois grandes recursos novos. Não sei se vocês acompanharam on the fly, mas assim, um deles foi que agora ele consulta a web online, então já está, antes ele tinha dados até 2021, agora já navega e me responde coisas da web e essa semana, ontem, disponibilizaram o Vision, que é uma ferramenta de ATPT que pega, captura, eu passo uma imagem qualquer para ele, passo a imagem de uma célula, ele me explica como é que funciona aquela célula, passo uma imagem num diagrama como a gente viu há pouco aqui traduzindo os tokens e ele me explica como é que ele funciona pela imagem, eu passo placas de trânsito, ele me explica o que significa, o que eu devo fazer para chegar onde eu quero, enfim, o poder disso, a velocidade que isso está aumentando é gigantesca. e aí tem algumas coisas que a gente às vezes precisa entender de como é que eu vou usar essa capacidade computacional então, porque aí ela consegue fazer coisas que o ser humano não conseguia fazer antes, por exemplo, reconhecimento facial, todo mundo usa, muitos usam reconhecimento facial para abrir o celular, mas quando eu estou numa videochamada quando eu estou na frente do computador e a câmera está olhando para mim, ela percebe muito mais do que a minha identificação, meu ID, ela reconhece se eu estou deprimido, se eu estou feliz, se eu estou falando a verdade, se eu estou mentindo, pelo movimento dos olhos, pelas micro expressões faciais, ele consegue saber muito mais informações do que nós no dia a dia conseguimos perceber. É reconhecimento de voz, o tom da voz, se ela está mais trêmula, os micro ruídos que eu provoco, tudo isso diz alguma coisa para o meu comportamento e quando ela começa a observar isso com mais frequência, com mais pessoas, a precisão dessa informação começa a aumentar bastante. Então a gente acaba comunicando muito mais informação, a IA consegue saber muito mais do que nós numa conversa, além, obviamente, do que é dito. E agora a IA está sendo usada para ler pensamentos, o que está sendo visto como muito positivo para ajudar pessoas que estão debilitadas, que estão em coma ou que são tetraplégicos e precisam se comunicar e não têm como, através do batimento cardíaco, da mudança da frequência cardíaca de temperatura, de zonas de calor cerebral e também já com alguns sensores que podem ser usados. então a gente começa a mudar a forma de comunicar também, não só mais por voz, mas sim por várias outras micro percepções que antes era impossível de fazer, porque um ser humano não tinha capacidade de fazer, não conseguia programar isso, porque são muitas variações, cada ser humano tem uma habilidade e ela consegue fazer isso individualmente para cada pessoa. para varia o Elon Musk, mas ele já conseguiu uma autorização para testar um chip para ser implementado no cérebro, para ajudar. Então, se você conhece alguém que tem essa necessidade, que tem paralisia de lesão de medula ou esclerose múltipla, está mais de 22 anos e que tem um suporte, um cuidador, já tem um chip que pode ser usado ainda em teste, mas para ajudar essa pessoa a utilizar um computador através do pensamento. Legal, do ponto de vista social, ótimo. Uma outra questão que aí eu fiquei pensando, eu vejo falar muito em computador quântico e a gente vê algumas matérias que o computador quântico consegue processar em segundos o que um computador normal levaria 10 mil anos. Aí eu fico pensando, legal, vou jogar um algoritmo de IA aqui em cima e descubro tudo sobre o planeta, sobre cada indivíduo em alguns minutos. Agora, se isso está sendo usado ou não, é a grande pergunta. E o principal desafio nosso, apesar de a gente não saber um monte de coisa, o que a gente não sabe realmente é como é que nós vamos usar a IA. uma IA pode ser usada para gerar um texto, eu posso fazer um textinho simples, colocar uma ideia para ela expandir, envio para um amigo, ele pega aquele texto, é muito grande, resume para mim e tem um terceiro texto, não é assim? Aí devolvo esse texto para ele, uma nova pergunta, no fim, nem quem mandou, nem quem sabe o que aconteceu, não é verdade? Já fizeram isso ou não? Já, né? Tem gente rindo aí. A IA ainda pode ser maior, eu posso, já tem IA gerando conteúdo nas redes sociais, tem IA lendo o conteúdo, fazendo o compartilhamento dessa informação, fazendo comentários, uma outra IA olhando o comentário e respondendo. Quer dizer, a IA estão conversando sozinha, ninguém sabe o que está acontecendo, então a gente tem que cuidar, como é que a gente vai usar isso? Poder diferenciar uma coisa da outra e cada vez está mais difícil diferenciar se é um humano ou se é uma máquina que está falando, respondendo, compartilhando, e aí, de novo, tentei criar aqui um alerta que o perigo que corremos não é se a inteligência artificial vai superar a mente humana, mas se a gente vai parar de evoluir. A nossa capacidade de evolução, ela é muito, afinal, a gente que criou o IA, então, o que a gente não pode é se acomodar com isso, temos que continuar evoluindo, então, parabéns para aqueles que estão aí estudando, pesquisando, desenvolvendo, porque esse é o salvação, até porque nós somos limitados para formar um novo ser humano, a gente precisa de 20 anos, até que ele atinja um nível de educação adequado para poder ter um conhecimento que agregue IA. IA não, uma vez que eu criei uma, eu multiplico, faço um copy and paste e tenho quantas eu quiser instantaneamente. Então, imagina que eu desenvolvo um IA, um médico, especialista em oncologia, e eu preciso de mais médicos amanhã, quantos eu produzo por dia? Quantos eu precisar? Não tem limite. Aliás, o limite é capacidade de processamento, os chips, que estão começando a ficar escasso já. Mas aqui, gostaram dessa obra minha aqui? Foi eu que fiz, gente. Eu disse assim, dá um ar de Van Gogh na obra, ficou bonito, né? Então, é a minha autoria, eu perguntei para eles, posso dizer que é a minha autoria? Ele falou, pode, não existe. Então, se quiserem copiar, fique à vontade. Bom, eu falei que ia pular essa parte aqui, acho que todo mundo sabe que a IA, o chat de EPT, as redes neurais, Deep Learning, Machine, NLP é o assunto aqui. Não vou nem ousar falar sobre esse assunto aqui. Mas tem um ponto aqui que eu queria colocar que a gente hoje está, a gente está aqui ainda, a IA que funciona bem hoje é aquela IA que tem funções bem específicas, fazer um texto, fazer uma imagem, fazer uma navegação. A gente está evoluindo para chegar aqui. o chat de EPT, o BIM, algumas ferramentas, elas estão avançando, estão conseguindo domínio, mas a gente ainda não está, pelo menos, não tem informação de que a gente está aqui. Talvez esteja naqueles assuntos que a gente não sabe, que a gente não sabe, mas de ela ter consciência e realmente poder trabalhar autonomamente, ainda eu entendo que a gente está muito longe. prompt, vocês estão craques de saber, o segredo do prompt é boa pergunta. Tem alguns prompts que às vezes eu mostro e o pessoal fica surpreso, nunca pensei em fazer isso, eu tenho usado muito para isso, me queria uma tabela comparando a população da nossa região per capita. E ele me gera as tabelinhas. hoje de manhã por curiosidade, está batendo um papo com o meu filho lá e fiquei na dúvida, porque a grande revolução que está faltando no mundo é uma fonte de energia melhor que as atuais baterias, que as baterias sempre deixam a gente na mão. Eu estava comparando como que era a bateria, a capacidade e peso da bateria quando foram lançados os primeiros smartphones e hoje. Aí eu pedi pelo chat já uma tabelinha para eu fazer essa comparação. E claro que ela evoluiu bastante, mas comparado com a capacidade de processamento está estagnada, não cresceu nada. A capacidade de processamento melhorou milhões de vezes e a bateria duas vezes. Então, assim, tem muito para ser feito ainda. Já tem profissão de engenheiro de prompt, auto-GPT, eu gosto muito dessa ferramenta, não sei se tem alguém que já estudou isso. Não? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que isso aqui vai ser a grande sacada que vai ajudar mais a nossa vida no dia a dia. Eu vou ter lá um robozinho e eu vou pedir para ele fazer as coisas. Entra aí na internet, vasculha, todos os sites, todos os locais de viagem, onde tem uma passagem para um lugar que tem uma ilha, uma praia legal com a temperatura entre tanto e tanto, com a bom custo de passagem de hotel e me fala quando é a melhor viagem, me programa e automaticamente isso. Ele vai varrer todos os sites, todas as buscas e vai descobrir para mim a melhor oportunidade. A gente faz isso no braço, me dá trabalho. Daí a gente desiste, vai essa mesmo. Claro que esse é só um exemplo, mas se ela puder fazer isso autonomamente, vai ser muito legal. E já tem bastante coisa avançada nesse sentido. Então, eu aposto muito nessa ideia. A gente está trabalhando dentro da empresa para automatizar o uso do RP com uma ferramenta autônoma, que faz processos autônomos. Porque autônomo, porque cada empresa faz um jeito, uma maneira diferente, cada empresa quer ter um diferencial. então, se a empresa mesmo pode determinar como vai acontecer, tanto melhor. Code Interpreter, você estava falando sobre código agora, mas a gente já tem usado bastante essa ferramenta para gerar código, para achar bug. Isso funciona muito bem. Claro que são pequenas partes de código, até para poder acompanhar, mas já dá uma bela de uma ajuda. Eu coloquei algumas matérias aqui para a gente poder refletir só um pouquinho, mas assim, quando a gente começa a pensar que a IA pode aprender sozinha, a gente começa a pensar qual é o limite desse negócio, até onde ela vai. e o grande desafio de ela aprender sozinha é a fonte do conhecimento. A gente tem muito, para nós, seres humanos, que temos um racional, uma capacidade intelectual. Às vezes, é difícil pegar uma matéria, um conteúdo na internet e saber se é verdade ou se é mentira. A IA vai ter que aprender a fazer esse filtro também. Ela pode aprender sozinha, mas ela pode aprender coisa boa e coisa ruim também. vai precisar de uma curadoria humana, ainda bem. Aí nós vamos falar dos desafios, então. Qual é o maior desafio da IA? Quem é que pode me chutar? A pessoa é bom de chute aqui, não é? Aliás, na chute, se conhece, não é? Qual é o maior desafio que vocês percebem na IA? Ninguém vai arriscar? Pode falar, não tem resposta errada. Coletar dados é uma? dados corretos, é uma? Integração, regulamentação. Bom, como tudo nessa vida, a gente tem pessoas que trabalham para o bem, tem pessoas que trabalham para o mal. A IA não vai ser diferente. Hoje, os ataques de hackers aumentaram muito devido à IA. Então, a gente descobriu que tem lá um IA, um hacker conseguia fazer um trabalho de tentar invadir dois ou três sites por dia, e agora com a IA ele faz dez ou vinte mil por dia. Então, por isso que aumentou bastante os ataques. Mas, claro, o lado bom da força também foi lá e criou antivírus, anti-hackers também com IA. Então, é a IA brigando contra a IA. e aí tem uma discussão sobre a questão da regulamentação que alguém comentou aqui, que me preocupa quando eu digo assim, eu vou conseguir regulamentar o lado bom da força, mas o lado mal já é mal, não tem regulamentação para ele. Então, tem que avaliar até onde eu vou colocar limites, porque como é que eu vou regulamentar para que a regulamentação funcione, uma vez, logo no início que foi lançado o IA, um grupo de grandes empresários da área dos big techs se reuniram para tentar criar uma regulamentação, mas ela só seria útil se todo mundo aceitasse. Não adianta o Brasil dizer, ah, nós vamos fazer IA só até aqui, mas aí a China diz, não, eu vou fazer tudo o que puder, eu vou ter uma concorrência injusta. Então, assim, ou todo mundo concorda e todo mundo permite fiscalização disso, ou não faz sentido regular um, proibir um de avançar e outro não. Então, acho que vai acabar que a regulamentação vai ser muito difícil de acontecer, de colocar como um acordo o Brasil, Coreia do Norte, Rússia, China, Estados Unidos. O outro grande desafio é a capacidade de processamento, hoje já se tem limite de processamento, alguém fez uma pergunta aqui, qual é a capacidade que eu tinha para processar o tradutor? é isso aí? Ah, já comentei isso aqui. Esse conteúdo aqui eu trouxe especialmente para vocês que estão se formando agora, que estão estudando. A IBM fez um estudo sobre a aplicação da IA e ela chegou na conclusão, olha só, é uma pesquisa bastante extensa, 28 países, mais de 21 mil trabalhadores impactados em 22 países, que com a IA ela vai exigir a reciclagem de 40% da força de trabalho global, ou seja, 1.4 bilhão de pessoas vão precisar ser recicladas, vão ter que aprender novas habilidades que vão ser dirigidas pelas profissões do futuro. E aí começou a mudar um pouco das exigências dessas empresas de competências técnicas para interpessoais. E olha só esse gráfico aqui. Como que era aqui em 2016, uma das habilidades principais era ciências físicas, matemáticas, de 42% caiu para 28% e habilidades de trabalho intime e priorização de atividade subiu de 33% para 42%. Então, estava começando a haver uma inversão porque a IA ajudou a fazer muito da parte técnica. Porque a gente precisa, alguém tem que regulamentar, alguém que tem que monitorar esse trabalho da IA. Então, o trabalho mais braçal aquele foi facilitado. Quem é que usa a IA todo dia? eu afirmo que a grande maioria dos que não levantaram a mão usam e não sabem. Quem é que usa a Netflix? Quem é que usa o celular? Quem é que fala com a Siri, com o Google Now? Quem é que olha a previsão do tempo? Todos vocês estão usando IA o dia todo. A gente nem percebe mais. Quando a gente fala de IA, a gente lembra assim, ah, é o chat de PT, mas na verdade não, tem muita coisa sendo feita porque a gente sabe, nós, os nerds aqui, sabemos que a IA é um algoritmo, no fundo, no fundo, é um grande algoritmo. Se eu estiver usando um bom algoritmo, eu estou usando uma espécie de IA. Mas isso aqui é uma coisa inédita, a quantidade de usuários que passaram a usar em cinco dias um milhão de usuários. Em dois meses, cem milhões de usuários. Depois dessa estatística, a OpenAI parou de divulgar as informações, porque a concorrência começou a aumentar bastante, então, não tem mais informação. Acabou meu tempo? Não, não é? Mas? Tem algumas matérias aqui sobre inteligência artificial, mas vocês já podem conhecer. Ajuda na educação, o custo do chat EPT por dia, 700 mil dólares por dia para rodar a CPU do chat EPT, a gente usa de graça. dizem que quando a gente não sabe quem está pagando somos nós mesmos. Esse assunto aqui, alguém comentou sobre os desafios, que é a moral. A gente tem uma discussão hoje, vocês já devem ter um site chamado Moral Machine, a gente pode entrar lá e votar. Então, tem um mundo de gente que está votando e definindo o que eu devo escolher se eu estiver em um carro e esse carro tiver a opção de carro autônomo, eu não estou dirigindo, eu não tenho controle sobre ele, ele está dirigindo e ele tem que tomar a decisão. Bate no muro e mata o motorista ou atropela a pessoa que está atravessando a rua? Duro, não é? É o programador que vai ter que decidir, na verdade. Mas aí perguntaram para a Iá qual era a decisão que ela tomaria. E ela falou o seguinte, gente, eu dirigindo, a máquina dirigindo evita 92% dos acidentes. Então, assim, deixa ela dirigir, porque eu vou reduzir em 92% dos acidentes. Provavelmente, eu não vou estar andando em velocidade tal que não possa parar de fazer atropelamento. Enquanto que ser humano, a gente sabe o que acontece no trânsito. Legal. Oportunidades, então. quantidade de dinheiro que vai rolar nesse mercado, 1,5 trilhão de dólares. Vai perder emprego, uma grande pergunta. Ela vai gerar 133 milhões de empregos e acabar com 75 milhões, mas vão... Saldo positivo ainda. 58 milhões de empregos. Então, vai acabar? Sim, né? Provavelmente, não vai acabar com novos empregos, não vai acabar com... Provavelmente, a gente não vai perder emprego para IA, a gente vai perder emprego para uma pessoa usando IA. taxa de adoção, a China tem uma velocidade incrível lá, até porque a regulamentação é mais simples, mas já tem 58% das empresas implantando IA, enquanto que Estados Unidos, que é onde tem estatística, 25%. Eu procurei esse número do Brasil, não tem, mas assim, conhecendo, eu vivo esse mundo de empresas, sei lá, eu acho que não é 5%. Então, a gente tem que divulgar isso mais, fazer acontecer, tem muito para usar ainda. Lançamento que eu comentei há pouco, o chat EPT já pode fazer pesquisa real. Isso aqui é um assunto que eu vou passar rápido porque meu tempo está se esvaindo, mas Big Data vezes Small Data, uma coisa que pesquisem, vale a pena, é uma nova forma de olhar para os dados, em vez de eu olhar para uma vastidão de dados gigantesca, eu pegar dados e tirar, extrair o suco desse dado, pequena quantidade de dado e ter mais conteúdo dele. Algumas outras oportunidades que é trabalhos repetitivos de serem eliminados, suporte, aquele trabalho braçal de fazer suporte 24 horas por dia, a IA vai fazer isso, não tem por que a gente insistir nesse assunto. Otimizar fluxo de trabalho, evitar falhas, são as principais oportunidades dentro do mundo da IA. E aí, alguns exemplos agora, práticos, de que a gente está usando a IA. Um deles é melhorar conteúdo, então o usuário está escrevendo um e-mail, está mandando uma informação para o cliente, a gente tem profissionais dentro das empresas que não sabem escrever um e-mail, a IA pode ajudar, coloca a ideia, ela traduz, aumenta, melhora, identificar contexto, sugerir ajuda, o contexto, isso aqui são coisas que a gente já está usando e o nosso cliente já está usando dentro do produto. O usuário está em uma tela, ele não consegue avançar, o sistema identifica qual é o contexto que ele está e sugere ajuda, entende a dúvida e sugere soluções, já traz a solução, apareceu um erro na tela, ele já traz uma sugestão, olha, esse erro pode ser causado por isso e interage direto com ferramentas. A gente começou com o Bing porque era a ferramenta que estava acessando a internet até há pouco tempo, o chat IPT só agora e como eu falei para vocês lá no início que a gente resolveu lá em 2016 tokenizar todos os conteúdos do Cigã, hoje eu tenho a Wiki que é uma forma de ter informação sobre o produto na web, ele está todo disponível na web com o uso de inteligência artificial, então eu consigo usar a IA para consultar, qualquer um que consultar Wiki e Cigã, vai achar todas as informações e pode usar a IA para pesquisar os dados e saber como ele funciona, eu posso conversar com o banco de dados já, eu posso perguntar aqui por exemplo, qual foi o faturamento nos últimos cinco dias, ele me responde os pedidos, o que foi faturado, qual o nome de ordem de serviço em aberta, ou seja, a gente que conhece banco de dados, a gente sabe que o SQL faz isso, mas o usuário não sabe usar o SQL, a gente na verdade criou uma IA que faz o SQL para o cliente, então ele fala a linguagem natural e busca as informações no sistema, é claro que a gente ensinou para IA o banco de dados, como é que as tabelas funcionam, como é que estão relacionadas e aí eu posso conversar com os dados, ficou bem legal isso aqui, tem muita gente utilizando já porque ficou fácil usar. Eu posso pesquisar informações pré-prontas, então faça um painel financeiro, ele sabia que tinha um BI já pronto com informação financeira e abriu o BI com a informação financeira. Qual é a vantagem disso? Antes o usuário tinha que saber que tinha que abrir o BI, tinha que acessar o menu, achar a opção, agora não, ele vai lá no chat, conversa, e para mim isso vai ser o futuro do RP, o futuro dos APPs, vai acabar tela, menus, eu vou conversar, tudo via chat, eu vou conversar com o sistema, conversar com os dados, conversar com a informação, conversar com o banco. E aí, para concluir, e tirar um pouco da nossa preocupação sobre a IA, eu acho que uma das vantagens que a gente tem de garantir que a gente vai continuar tendo mais acesso à IA e a informação se torna cada vez mais pública é que tem os grandes players hoje, a IA não está na mão de um grande player, mas são, não dizer todas, mas as principais grandes techs, as big techs, como a gente chama, estão investindo pesado em IA e todas elas querem dominar o mercado, então elas estão criando as nossas ferramentas e disponibilizando para o público porque quem for conhecido como a melhor IA vai acabar ganhando público e dominando o mercado, então isso faz com que mais e mais capacidade de processamento, mais inteligência de IA seja disponível para nós, isso é bom para o equilíbrio de poder e acesso público da informação. Como eu comentei antes, a AGI, que é a Inteligência Geral, está avançando, tem uma, algumas IA que já são open source e que estão evoluindo muito rápido, a estatística já mostram que um médico ou analista financeiro usando uma IA fazendo o trabalho de um médico ou de um analista financeiro tem um acerto 9% superior ao ser humano, diagnóstico médico com maior precisão, disponibilidade e acompanhamento 24 por 7, ou seja, se eu estou com um problema de madrugada eu não consigo nem falar com o médico e dirá consultar, e às vezes uma consulta leva alguns dias ou não semanas com o IA eu consigo começar a ter esse tipo de acesso muito mais fácil, tem IA especialistas por assunto, análise genética, enfim, tem muita coisa avançando aí, muito rápida na IA que a gente tem que estar acompanhando para saber não como fazer, mas como usar, usar o que tem de melhor para aplicações e aí reunir todas as IAs para atingir o objetivo que a gente quer. Gente, o que eu tinha para falar sobre isso hoje é isso, essa palestra eu estou falando sobre IA já desde o início do ano e cada vez que eu falo sobre o assunto tem novidades, muda todo dia, todo dia tem muita coisa nova, eu contei, a última vez que eu contei tinham 3 mil aplicativos de IA disponíveis na web já. é muita coisa. E talvez a coisa mais importante que a gente tem que lembrar para saber o que vai acontecer com a IA e isso tem acontecido com todas as novas tecnologias, normalmente as pessoas superestimam as capacidades de curto prazo, todo mundo olha assim, vou perder emprego amanhã, amanhã vai mudar o mundo, não, não é assim que acontece. Então normalmente a gente superestima a capacidade, a gente começa a usar IA, parece que ela faz tudo e a gente começa a usar ah, não é bem assim, ah, isso não funcionou, isso aqui não deu certo, isso aqui não respondeu correto, mas a gente subestima a longo prazo. Então assim, aquilo que a gente está pensando que vai acontecer agora, não vai acontecer agora, mas vai acontecer mais tarde, porque ela está avançando, está evoluindo, está melhorando, então lembre-se disso, se você diz assim, ah, isso aqui não funciona, não funciona ainda, essa é a grande mensagem. Obrigado. Obrigado, Robson. Pessoal, temos tempo para duas perguntinhas, alguém? Ih, ó, muito boa tarde, muito obrigado pelo conteúdo, incrível, e assim, eu me sinto muito alienígena na área que eu trabalho hoje, a área de contabilidade, porque eu vejo novidade, eu vejo inteligência artificial e eu vejo todo mundo com medo, todo mundo foge quando começa a falar disso. e o senhor comentou um negócio sobre a área tributária, a área tributária, ela, eu consigo ver, eu consigo olhar, ela é um conjunto de regras, ela é um conjunto de ações que tu consegue botar um algoritmo ali para funcionar, é possível, não é algo que tu olha assim, não, tu precisa de um ser humano para ver isso aqui, tem como fazer. e eu queria saber se houve algum avanço naquela ideia que tu passou lá no início, assim, que daí morreu o assunto e eu, não, peraí, não vai falar, não teve algo depois. Sabe que eu tenho, eu tenho um analista lá na empresa, especialista na área tributária e ele me diz, eu disse, como é que tu não resolve isso? Ele falou assim, Robinson, a lei não é conclusiva, porque um fiscal pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, né? Um cliente quer de uma maneira, outro quer de outra, mas sim, a gente está lançando agora, já dentro do produto, um negócio que o pessoal está chamando de imposto 4.0, que é para resolver isso, né? Ele usa algoritmos de inteligência para conseguir trazer as regras fiscais para dentro do sistema, né? E dar autonomia para o cliente, eu quero usar essa interpretação, eu quero usar aquela interpretação, porque, de fato, a gente chegou à conclusão que a lei não é conclusiva e ela muda todo dia, né? Para vocês terem uma ideia, o mundo fiscal, em média, a gente tem 5 mil normas técnicas por ano. Isso dá umas 20 mudanças por dia, é impossível acompanhar tudo. Mas, sim, a gente está trabalhando nisso para já atender a reforma tributária que está vindo aí. Então, assim, já está preparado, essa nova versão já está preparada para atender todas essas nuances que estão rolando, que a gente não tem certeza ainda, porque está sendo aprovado e não está regulamentado, mas para atender o imposto 4.0. Porque a gente sabe que quando o governo aprovar, ele aprova hoje para daqui a três meses entrar no ar. E aí os programadores têm que se virar, né? Mais alguém rapidinho? Tu falou referente ao software de gestão que vocês têm, que tem uma parte que usa inteligência artificial para fazer queries em SQL, enfim. Eu não sei se vocês imputam, no caso, o cliente ali imputa algum dado que ele quer, fazer uma tabela, enfim, alguma coisa do tipo. E eu gostaria de saber como é que vocês tratam a segurança desses dados, visto que a IA vai estar ali, fazendo a carry em si. Então, como é que funciona a segurança assim? Tá. Eu vou te contar o segredo aqui. O que a gente fez? A gente usa a inteligência, a gente não criou uma inteligência artificial, a gente usa um API do chat GPT, a gente paga, tem um valor para te usar ela corporativamente, para uma empresa. Então, o que a gente fez? A gente usou essa API, a gente ensinou o chat GPT a estrutura de dados do SIGAN. Então, ele sabe como é que funcionam as tabelas, como é que elas são conectadas. E eu mando o comando para o chat GPT, o chat GPT me gera um SQL para responder essa pergunta do cliente, com base nessa estrutura de tabelas, o chat GPT me devolve o SQL e eu executo no banco de dados local do cliente. Então, o dado do cliente não vai para a IA, fica restrito dentro da empresa, então, não tem problema de segurança. Entendeu? O chat GPT só conhece as estruturas das tabelas, não conhece o dado. Pessoal, a gente vai ter que encerrar agora as perguntas. O Robson vai estar disponível aqui depois, quem quiser perguntar direto para ele. Obrigado, Robson. Uma salva de palmas. Obrigado, gente. A gente tem um brindezinho para você. A gente só vai tirar uma foto.